Música Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com Giramille vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramille Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ver Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com Giramille vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amigo, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramille Com a Giramille Amigos para sempre Amigos para sempre Vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Amigos para sempre Vamos ser Amigos para sempre Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos, que grande festa Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos, que grande festa Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Inscreva-se em nosso canal Mili, mili, beijos pra você O sol já saiu É hora de acordar Estique os bracinhos, vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos, tchiqui, tchiqui, tchá Ligue a torneirinha, vamos o rosto lavar Agora tá limpinho, enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia, é assim que se faz Bom dia, giramini pra mamãe e pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha, hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos de aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço, do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte pra brincar de montão É hora de ir pra casa, hora de descansar O sol já tá cansado, hora da lua chegar É o fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos que o dia já vai acabar É hora do banho, vamos nos limpar Lavar essa sujeira e o pijão a colocar Pega os sabonete, esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou, tá na hora do papar Depois de comer tudo, os dentinhos escovar Na cama bem quentinha, já vou logo me deitar Só mais uma historinha e os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando, é hora de dormir Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir Então boa noite, dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai começar Inscreva-se em nosso canal Mili, Mili, beijos pra você Olá, Mili amigos Embarque em nosso ônibus e vamos juntos para a escola Aprender com a Gira Mili é muito legal Mili, Mili, beijos Cabeça, ombro, gilipé, gilipé Cabeça, ombro, gilipé, gilipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gilipé, gilipé Agora sem cabeça Vamos lá? Ombro, gilipé, gilipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Ombro, gilipé, gilipé Agora sem cabeça e nem ombro Joelho e pé, joelho e pé Joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelho e pé, joelho e pé Agora sem cabeça, ombro e joelho Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora sem cabeça, ombro e joelho Olhos, ouvidos, boca e nariz Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora sem cabeça, ombro e joelho Agora sem cabeça, ombro e joelho Olhos, ouvidos, boca e nariz Oh, shoulders, knees and toes, knees and toes Now without the head Shoulders, knees and toes, knees and toes Shoulders, knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Shoulders, knees and toes, knees and toes Now without the head and shoulders Knees and toes, knees and toes E aí E aí Aulinha já vai começar! Opa! Escolinha da Gira Millie apresenta... Cabeça, ombro, joelho e pé! Vamos brincar? Sim! Onde está a cabeça da Gira Millie? Parabéns! Essa é a cabeça da Gira Millie! Onde está o ombro da Gira Millie? Parabéns! Esse é o ombro da Gira Millie! Onde está o joelho da Gira Millie? Parabéns! Esse é o joelho da Gira Millie! Onde está o pé da Gira Millie? Parabéns! Esse é o pé da Gira Millie! Os animais não têm pé! Eles têm patas! Cabeça, ombro, joelho e pés Em inglês é Head, Shoulder, Knees and Toes Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili, mili beijos pra você! E não se esqueça de dar o seu joinha